Bom galera, vamos continuando aqui do exato ponto que a gente parou em A Bruxa de Blair. Então eu me chamo Carlos, tô trazendo essa série aqui completa pro canal Carlos Augusto Gameplay RS, galera. Então se estão gostando, galera, já deixa o like, se inscrevam, deixa de inscrever. E ativa o sininho, pois eu vou postar vídeo dessa série de terror que eu tô trazendo aqui todo dia, à meia-noite. Se perder alguma coisa no vídeo anterior, eu vou deixar aqui em cima nos cards, galera. Então seguindo em frente aqui, acabando de chegar na madeireira. Série de terror. A Bruxa de Blair. Tentar com energia. Foi, Bullet. Tá cadeado? Tem que descobrir o código. Vou entrar aqui primeiro então, Bullet. Vou dar uma volta. Vou dar uma volta. Isso não tem perigo nenhum, né? Sinistra madeireira, hein? É, vão ter que entrar aqui mesmo. Rafael. Mais uma foto. Mais uma fita. A perseguição. Foi escondendo a madeireira ali, ó. Olha que ele tá latindo. Foi, Bullet. Foi, Bullet. Abriu a porta. O que tem, Bullet? O que tem, Bullet? Vamos entrar. Sangue pingando ali, ó. Sangue pingando ali, ó. Vamos ver a fita então, né? A gente vê a fita e faz a porta se abrir. Ó, abriu. Uma máquina de escrever. Eu vi. Não uma bruxa ou um monstro, mas um homem. Um homem carregando a pele de um humano esfolado. Ele me viu e agora está vindo. Carver. 3, 3, 2, 4. Ó, o código do... 3, 3, 2, 4. Código do portão. Chope, Bárbara. 3, 3, 2, 4. Beleza. 3, 3, 2, 4. Beleza. Olha uma foto. Eu não caiu cadeado. Fedor? Está vivo? Jesus. Ei, ei. Alguns desses são ferramentas de defesa. Múltiplos cortes. O sangue ainda é fresco. É ruim. É mutilado. Vai começar até as alucinações de guerra de novo. O que? O que? Como? Jesus Cristo! O que aconteceu? O que? Ele não tinha uma chance. O sangue foi bem para o colapão. O sangue foi bem para o colapão. O sangue foi bem para o sangue. O sangue foi bem para o sangue. O assassinato. Ele se matou? Ele se matou? A serra ainda está funcionando. Vamos parar essa serra aí Vamos pegar um parar Ih, lá o cachorro lá com Com alguém, ó Peraí, Bullet Olha esse bicho É o assassino Carver Olha o que vai acontecer Olha um soco tocado Quando já acordado Esse que é o assassino, né Ele tá carregando ele Vai pra onde? O que você está fazendo? O que você está fazendo aqui, privado? É eu, senhor O que foi? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Por isso que ele começou a pirar? Eu não podia ficar. Não depois disso. Não foi culpa seu, Ellis. Pronto. Muito fácil. Você é muito fortíssimo. Eu estava fortíssimo como você à vez. em breve você vai entender Ele está... Viu... Ele me levou fora e me deixou... e aí 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 o paciente vem na sessão mensal para tratar neurose de ansiedade parece estar bem novamente sem menção amigo ou a floresta amnésia dissociativa piorando confesso estou começando a me preocupar com esse paciente parece que todo mundo superou mas é estranho que ele não chegue nem a mencionar a floresta ele começou a fazer caminhada e caçadas e recebeu uma oferta de bolsa de estudos fora do estado mas não quer sair da cidade alguma coisa o mantém aqui saibam aqui foi olhete e aí e aí e aí e aí e aí Câmera de vídeo? O acordo... Ela não disse nada sobre o garoto. Então, olha. Aqui é o garoto. Aqui é o garoto. Aqui é o que eu quero que você faça. Vá para a árvore. Você sabe qual é. Pegue um pouco de árvore. É simples, certo? Deixa eu fazer o negócio. Do o que eu digo. E eu vou te levar para o meu pequeno corner. Para que possamos conversar. Man-to-man. F*****. F*****. O que é isso? Ah, tá ficando tudo... Por aqui que eu vou ter que ir, ó. Caminho até a... Fazer uma coisa aqui, ó. Patrick. Caminho até a árvore. Vou ter por aqui, ó. Ele marcou o caminho, ó. Tchau, tchau. 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 O que é que ele quer que eu vá? Hum hum. O que é que ele quer que eu vá? O que é que ele quer que eu vá? O que é que ele quer que eu vá? Eu vou estar lá, mas está uma neblina sem parar agora, né? Estou aqui. Aqui está. Você tem com fogo e do jeito que as pessoastım. Estava tills, pau. voltagem, eu quero não te perder nessa merda. Alex, eu sei que você está lá. Cuidado aqui, Alice. Ainda um pouco mais rápido, eu não vou te ajudar aqui. Mas não se preocupe, eu vou te ajudar lá. Eu não preciso da sua ajuda. Não, não se preocupe. Eu estou indo para você. Eu não vou te ajudar. O que? Não, eu vou te ajudar a ir para você. Agora eu sei esses bichos agora de novo ali. Não late. Vamos ter que ir fugindo. Essas marcas aqui. O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ih, tem um bem aqui, ó. Vamos correr pra lá. Sumiu. Não se mexa. Tchau, tchau. Um pouco pra esquerda. E tem um aqui, ó. Eu vou passar dele aqui. Vai por aqui. Ih, tem outro aqui, ó. Chega pra lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Não sei! Fla, não! Achei o pão. Ele está morto. Vamos tirar a pele dele né? O que agora? Ah, tudo bem, avi, você vai. F***ing nutcase. Acabou? Como? A única coisa que ele vai ter é meu próprio. Um braço... Caramba, espere, não está medo disso? Vamos tomar mais de câmera. O que é isso? Vamos lá, garoto. Veja isso. O que foi? Vamos, levanta Não consigo entrar, né? Não Eu não Vamos, Bolete Vem Vem Não se move, eu tenho que fazer algo Não 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 Vai ficar parado aí, Bolete? Vem 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.